Música Fíteres dos países do sudeste da Ásia divulgaram hoje mensagens de ano novo e pediram mais esforços por parte do público para ajudar a melhorar a situação das economias da região. Música Fíteres dos países do sudeste da Ásia divulgaram hoje mensagens de ano novo e pediram mais esforços por parte do público para ajudar a melhorar a situação das economias da região. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.